Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A partir disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto, do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubessem quem é, o que saberiam? Faz para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos. Real? Impossivelmente real? Certa? Desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo e a estrada de nada. Estou hoje vencido, como se eu soubesse a verdade. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer, não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida. Tornando-se esta casa e este lado da rua, a fileira de carruagem de um comboio, e uma partida, patada de dentro da minha cabeça, uma sacudidela dos meus nervos e um ranger dos meus ossos na ida. Estou hoje perplexo, como quem pensou, achou e esqueceu. Estou hoje dividida entre a lealdade que eu devo, a tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, e a sensação de que tudo é sonho como coisa real por dentro. Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram, eu desci dela, pela janela das traseiras da casa. Fui ao campo com grandes propósitos, mas lá, encontrei só ervas e árvores, e quando havia gente, era igual a outra. Saí da janela, sento-me numa cadeira, em que hei de pensar? O que sei eu do que serei? Eu? Não sei o que sou. Será que eu penso? Mas penso ser tanta coisa, e há tantos que pensam ser a mesma coisa, não pode haver tantos. Gênio? Nesse instante, cem mil cérebros se concebem sonhos gênios, como eu. É história? Não marcará quem sabe nenhum. Nem haverá senão o estrume de tantas conquistas futuras. E quantas mançadas, não mançadas, não estarão nesta hora gênios para si mesmos sonhando. Quantas aspirações altas, e nobres, e lúcidas. Sim, verdadeiramente altas, e nobres, e lúcidas, e quem sabe se realizáveis, nunca verão a luz do sol real, nem acharão ouvidos de gente. Ninguém. É para quem nasce para o conquistar. E não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Tenho sonhado mais que o que Napoleão fez. Tenho apertado ao peito hipotético, mais humanidades que Cristo. Tenho feito filosofias em segredo, que nenhum canto escreveu, mas sou. E talvez serei sempre o da manzada, ainda que não more nela. Serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre só o que tinha qualidades. Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta, ao pé de uma parede sem porta, e cantou cantiga do infinito numa capoeira, e ouviu a voz de Deus num poço tapado. Para em mim? Não. Nem nada. Derrama minha natureza sobre a cabeça ardente, o seu sol, a sua chuva, o vento que me acha o cabelo, e o resto, que venha se vier, ou se tiver que vir, ou não venha. Esclavos cardíacos das estrelas, conquistamos todo mundo antes de nos levantar da cama. Mas acordamos, ele é o parque. Levantamos, ele é alheio. Saímos de casa e ele é a terra inteira, mas o sistema solar, e a via láctea, o indefinido. Come chocolates, pequeno. Come chocolates. Olha que não há mais metafísica no mundo, senão chocolates. Olha que as religiões todas não ensinam mais que eu confeitaria. Come, pequena suja. Come. Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes, mas eu penso. E ao tirar o papel de prata, que é de folha de estanho, deito tudo pro chão. Como tem deitado a vida. Mas ao menos fica da amargura do que nunca serei, a caligrafia rápida dos meus versos. Ótico partido para o impossível. Mas ao menos, consagro a mim mesmo um desprezo sem lágrimas. Nobre ao menos num gesto largo com que atiro a roupa suja que sou, sem rol para o decurso das coisas. Fico em casa sem camisa. Vivi, estudei, amei, e até cri. E hoje não há mendigo que eu não invejo só por não ser eu. Olha cada um os andragos, as chagas, a mentira e penso. Talvez nunca vivesse, nem estudasse, nem amasse, nem cresces. Por que é possível fazer a realidade de tudo isso sem fazer nada disso? Talvez, tenha existido apenas, como um lagarto a quem corta um rabo, e que é rabo pra quem do lagarto mexidamente. Fiz de mim o que não sou, e o que podia fazer de mim, não fiz. O dominó que vestia era errado. Conheceram-me logo por quem não era, e não desmenti e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pregada a cara. Quando atirei, me via ao espelho. Estava bêbado. Eu não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário como um cão, tolerado pela gerência por ser inofensivo. Eu vou escrever essa história pra provar que sou sublime. Oh, a essência musical dos meus versos inúteis. Quem dera encontrar-te como coisa que eu fizesse, não ficar sempre de fronte da tabacaria de de fronte, calcando os pés a consciência de estar existindo, como um capacho que os ciganos roubaram, um capacho que eu bebo tropeça. Os donos da tabacaria saíram à porta. Olho com o desconforto da cabeça mal voltada, com o desconforto da alma mal entendendo. Ele morrerá e eu morrerei. Ele deixará a tabuleta e eu deixarei os versos. A certa altura, morrerá a tabuleta também, os versos também. Depois de certa altura, morrerá a rua em que esteve a tabuleta e a língua em que foram escritos os versos. E morrerá depois o planeta girante em tudo isso, cedeu. Sempre uma coisa de fronte à outra. Sempre uma coisa tão inútil quanto a outra. Sempre o impossível tão estúpido quanto o real. Sempre o mistério do fundo tão certo quanto o sono do mistério da superfície. Mas o ano entrou na tabacaria, pra comprar tabaco. E a realidade plausível cai de repente em cima de mim. Semi-ergo, me enérgico, convencido, humano. Mas vou tensionar a escrever esses versos sem pedir o contrário. Acendo um cigarro ao pensar em escrevê-los e saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos. Sigo o fumo como uma rota própria e gozo no momento sensitivo e competente a libertação de todas as especulações. É consciência de que a metafísica é uma consequência de se estar mal disposto. Deito-me pra trás na cadeira e continuo fumando. Enquanto o destino me conceder, eu continuarei fumando. Ah, se eu casasse com a filha da minha lavadeira, talvez fosse feliz. Visto isso, levanto-me na cadeira, boto a janela. O homem saiu da tabacaria, metendo troco na algebeira das calças. Ah, conheço! Eu Esteves sem metafísica. E como por um instinto divino, Esteves virou-se e viu-me. A seu nome é Deus, gritei, Adeus, ó Esteves! E o universo reconstruiu-se sem ideal nem esperança. E o dono da tabacaria sorriu.